Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, nós vamos falar sobre leitura, porém sobre hábitos de leitura. O que que acontece? Eu já tinha visto alguns vídeos desses por aí, inclusive tem até tag, só que eu não quis fazer em forma de tag que eu acho que congela muito. E eu vou mostrar meio que aleatoriamente os meus hábitos de leitura, porque quem sabe você gosta de algum jeito, ou pode até me sugerir alguma coisa, tem algumas coisas assim que eu faço há muito tempo, então assim, umas coisas viradas mania e outras não, não sei. Mas eu vim trazer esse conteúdo pra vocês, porque às vezes pode ser interessante, pode te dar uma dica, às vezes na hora que você estiver estudando, enfim, bora lá. Então, eu vou fazer o seguinte, antes de começar a falar o que eu faço quando eu tô lendo, eu vou falar do que eu não faço. Então, assim, uma coisa que eu não faço, ó, esse livro aqui é um livro emprestado. É, a pessoa colocou o nome dela aqui dentro, né? Justo. Eu não tenho esse hábito de colocar meu nome nos meus livros, por quê? Eu costumo comprar, pra começar, eu tenho pouco livro, já falei disso aqui, eu sou uma pessoa que lê muito e que tem pouco livro. Os livros que eu tenho, a maioria que tá guardado é porque tem autógrafo, então eu nem empresto, por sinal, tá? E já até comentei disso aqui. E os outros, eu costumo comprar, alguns são mais ligados, assim, a área de gestão, alguma coisa que eu queira guardar mesmo pra estudar, ou que tem algum design diferente. Então, assim, eu não sei explicar por quê. A maioria dos livros que eu compro, ultimamente mesmo, eu tenho comprado e feito sorteio aqui no blog e tal, então não, eu não, eu trocava muito também, se eu vou aqui em Valadares eu não faço tanto isso, quando eu morei na Grande Vitória eu trocava mais, então, por entender que a maior parte dos livros que quando eu comprava eles só passavam por mim, eu acabei de adquirir esse hábito de não escrever meu nome no livro, mas eu acho válido, porque se você empresta livro pra alguém, a pessoa tem um nome, a pessoa vai ter que devolver. Mas, enfim, uma coisa, outra coisa que eu não faço, essa abinha aqui que o pessoal chama de protetor, que não é nada, marcador que não é nada, de ficar fazendo isso. Não, gente, por favor, não faço isso, não, ainda mais se for emprestado e se for carregar na bolsa, vai amassando, vai estragando, então, assim, não, não uso isso aqui também, eu uso o marcador do blog, aqui, ó, que gracinha, não sei se vai focar direitinho. E, costuma, todo livro vem com marcador, né, gente, os que não vem, vocês vêm ficar pedindo o blog, porque o marcador tem em todo lugar, então, se não tiver, pega até um papelzinho na hora e marca, mas com isso daqui eu não uso. E a terceira coisa que eu não faço é o seguinte, ou melhor, às vezes eu faço, essa questão de passar, marca texto e tal, ou passar, ou marcar com lápis e caneta, não que eu tenha algo contra isso, que tem gente que fala assim, ah, não pode marcar, não, a gente não tem nada contra isso, eu amo livro, beleza, mas ele é um produto, você você comprou, você faz com ele o que você quiser, se você quiser rabiscar seu livro todo, eu te recomendo, seja feliz rabiscando seu livro, só que eu, eu costumo rabiscar por esse mesmo motivo que eu falei, que eu não coloco o nome, que é o que eu, eu entendo a maior parte dos meus livros, não, a maior parte dos livros que eu compro, nem chamo de meu, que eu compro, vão passar por mim, então, pra eu desfazer dele rabiscado é mais difícil, mas não tem nada contra o nome, não. Um ou outro que eu tenho certeza que vai ficar comigo, somente se autografado, eu passo marca texto, né, pra ficar amarelinho assim, marcando mais fácil os trechos que eu gostei mais, mas eu tenho outra técnica de guardar os trechos que eu gostei mais, que é o que eu vou falar mais pra frente. Então é isso, né, as coisas que eu não faço é usar, escrever no livro, marca texto e o marcador, beleza? Agora, eu vou falar do que eu faço, os meus hábitos, o que eu costumo fazer. A primeira coisa delas é o seguinte, eu tenho um catálogo, um caderninho velho, velho, velho toda vida, que é esse daqui, não sei se vocês vão lembrar dessa peca, gente, é um monte de ratinho que tem uma casinha, uma potinha, uma bonitinha. Ele já tá capengando, capengando mesmo, por isso que eu até botei essa proteção de plástico aqui, não sei se vocês já viram que ela vai proteger o livro também. E aí, aqui, aqui, desde 2006, ó, onde tá 2006, hein? Fala nada não, gente, senão nós vamos cruzar a idade. Desde 2006 que eu anoto aqui todo ano os livros que eu leio separados por mês, então assim, eu termino de ler um livro naquele mês, eu anoto o livro, independente do mês que eu comecei. Tinha uma época que eu anotava a data de início, a data de final, depois eu parei com isso, eu não tinha necessidade. Mas aqui, gente, basicamente eu anoto o nome, aqui, ó, deixa eu pegar o 2018, tá, então, já tem um livro lido. É, não sei se vai dar pra aparecer direitinho ali, eu não peguei o jeito de focar nessa câmera ainda, gente, então vocês me desculpem. É, janeiro, por exemplo, eu coloco o nome do livro, o autor, a quantidade de página e a editora. Então, assim, isso é uma coisa que eu gosto de anotar porque me ajuda a lembrar épocas que eu li determinado livro ou não. Depois que eu comecei com o blog, me ajudou muito a fazer essas pesquisas, igual eu costumo fazer os vídeos da tag 5 livros, 5 livros dos meus autores favoritos, 5 livros sobre comida, 5 livros sobre alguma coisa. Então, voltar aqui nesse histórico de leitura que me deu base pra fazer isso. Não, de onde que eu ia tirar, eu não lembrava de tudo. E quando eu comecei esse caderninho, não existia o Scoob ainda, que é o, um, pra quem não conhece, eu vou falar dele ainda. O Scoob é um site de relacionamento, digamos assim, site de relacionamento não, é uma rede social de, voltado pra leituras, que você marca a sua estante, você coloca o que é que é ler, não sei o que. Vou falar depois no vídeo só do Scoob. E aí, que o Scoob, ele faz um pouco do que eu faço aqui, mas na época não existia e eu não sei se pode acabar acabando, não sei. Eu não vou abandonar a minha técnica porque eu gosto dessa coisa de pegar e anotar e tal. E aí que ele tá com as últimas páginas aqui. Gente, a página tá amarelinha, manjadinha, que gracinha, parece que até isso ganha tanto. E aí que, é, provavelmente pra 2019 eu vou comprar um caderninho novo, aí eu vou comprar um outro esquino, alguma coisa com a capa mais durinha, mais firme, porque esse aqui quando eu comecei foi assim, meio no susto. Mas, em breve terei um novo caderninho. E aí, que o seguinte, com essa história de ter um caderninho também, o que que acontece? Eu, eu não tenho essa coisa de ter muito livro, igual eu já falei, mas tem alguns trechos de livro, gente, quando eu tô lendo eu falo assim, gente, que, que lindo. E ao mesmo tempo também, eu já comentei aqui, eu não tenho hábito de reler livro. Não, não sei, gente, eu não tenho hábito mesmo. E aí, que eu tenho hábito de reler trechos do livro que eu mais gosto. O que que acontece? Tudo começou com esse caderninho aqui também. Esse caderninho, né? Esse não é caderninho, né? Vamos combinar. Eu tinha esse caderno, só que eu tinha meio que dó de usar, tipo, pra escola normal, que eu falei, gente, vai acabar o ano e vou ter que jogar fora. E aí que eu comecei a anotar trechos dos livros que eu tava lendo, ou que eu já tinha lido e tal, e que eu tinha devolver alguma coisa assim. E eu comecei a criar esse hábito de... Então, esse hábito aqui, gente, ele é junto com praticamente o outro, porque os primeiros livros que estão aqui são os primeiros livros que estão lá. Então, de 2006 pra cá, que eu comecei essa coisa de anotar os trechos dos livros que eu mais gosto. Então, se às vezes me bateu a saudade, às vezes a gente comenta com alguém sobre um livro, aí eu relembro, aí eu venho cá e leio de novo. Então, o outro ajuda até a saber em que nível do caderno, por que ponto que tá. Porque aqui eu não coloco data, mas pela... Como eu termino de ler o livro, vem cá e escrevo, pelo outro caderninho eu consigo, por esse caderninho aqui, eu consigo achar em que ponto que ele tá no arquivo. Por quê, gente? Aí, esse caderno acabou. Aí eu fui comprar um outro caderno pra isso, eu pensei, gente, já que é um caderno pra anotar livro, eu vou anotar um caderno do tamanho de um livro. Então, porque aí, se eu não digo que tivesse minha estante cheia, que não é um caso mesmo, ele ia ficar no meio dos livros. Só ia ficar um monte de livro e um caderninho que representa um monte de livro junto. E aí que esse caderninho encheu, e aí que esse outro caderninho encheu, e agora eu tô no terceiro caderninho de verdade. Então, esse aqui eu comprei, no final de 2017. E eu gosto de comprar eles lisos, assim, básico mesmo, porque... Pra não criar dúvida. Eu gosto de coisa frufru, mas eu tenho meus limites. Então, como a ideia era deixar no meio de livros, eu preferi ter os básicos, assim. Então, só falta um amarelinho e depois eu recomeço a coisa aqui, né? Porque esses caderninhos costumam ter essas quatro cores só. Então, gente, aí eu faço a mesma coisa. Eu anoto o nome do livro. Tem alguns que, tal, tem uma frase. Tem alguns que eu passo páginas e páginas escrevendo. Então, assim, depende muito do livro que... E não é só livro de coisa de alta ajuda, porque, assim, às vezes tem livro de alta ajuda, de desenvolvimento pessoal, que costuma ter essas coisas mais... É como se fosse uma palestra, uma coisinha que você acha importante anotar, como se você está aprendendo mesmo. Mas tem livro também de romances, trechos, assim, que você fala, caramba, uma fala perfeita. Que, às vezes, quem pegar o caderninho, talvez não vai entender. Mas eu pego e eu relembro que é uma coisa gostosa, assim, do... Pra vocês terem ideia, tem até anotações de livros do Dom Brown. Tem uma específica, assim, que eu sou apaixonada. E aí, que isso também me ajudou quando... Pra questão do blog também, tem uma que eu fiz umas postagens pro Facebook de umas frases e tal. Então, daqui que eu tiro os trechos do livro. Isso tudo me facilita. Eu já tenho meu banco de dados aqui, ó. Cheio de informação. E aí, que você me pergunta, assim... Tá, Ana Paula, mas... Como que você faz pra anotar isso tudo? O que que acontece? Quando eu tô lendo um livro, tem gente que usa esses marcadoreszinhos aqui, né? Esses post-its que... Coloca assim. A outra gente coloca aqui assim. Vai ter que vir no canal cheio de bichinho assim, ó. Eu não uso isso, até porque... Como eu disse, né? Mas os livros que eu leio não são meus. Eu teria que tirar isso tudo. Faria sentido também, mas... Eu acabei acostumando, né? Porque eu criei esse hábito. Eu acho que nem sabia que isso existia. Eu criei o seguinte hábito. Quando eu tô lendo... Se eu vejo um trecho que eu gostei muito, eu pego um lápis. Gente, eu faço uma bolinha de nada, assim, ó. Eu marco o lápis sem querer. Tipo, a pessoa nunca vai perceber que é uma bolinha. Só uma marcadinha assim. E aí, que eu venho cá no marcador... E anoto no verso do marcador... É... A página que eu gostei. E aí eu vou anotando. Vou seguindo a leitura. Quando eu acabo o livro, eu sento na mesa com o caderninho, com o livro e o marcador. E vou pegando aqui a página. Aí na página eu acho a bolinha pra eu saber qual que é o trecho. Pra eu não ter que ler tudo de novo. Que às vezes a gente se perde. E aí... E na verdade eu faço até um filtro aí. Porque às vezes, na hora eu marco... É quando eu leio de novo, eu já não vejo mais, tipo assim... Não era tão, assim... Aí nem todas as frases que eu marco eu anoto. Mas assim, eu te falo que é uma margem de 90% que eu anoto, tá? É uma vez ou outra que eu descarto de uma frase. E aí... Gente, eu vou até colocar aqui... Mas se por um caso não estiver focando... É... Eu vou colocar uma foto na frente. Então... O que vai acontecer aqui vai depender do modo da edição. Porque aí quando eu tô... Pra não me perder também de onde eu tô anotando, eu vou riscando por cima as páginas. Então aqui nesse marcador mesmo tem um livro, tem outro livro. Nesse daqui... Tem um livro aqui em cima. E que atrás tem dois livros. Então assim, meus marcadores são todos sujinhos, assim... Por causa dessa questão dos... Dos livros que eu vou anotando. E aí você me pergunta assim... Na bola, mas você sempre tem um lápis perto de você? Então, colega, sempre. Porque se eu leio em casa, tem lápis em todo lugar. E na bolsa eu tenho um toquinho menor do que esse aqui. Inclusive é rosa e roxo também. Que fica na minha bolsa junto com as minhas coisas necessárias. Então até na rua, se eu precisar, eu tenho um lápis pra poder fazer isso. Então assim, é um hábito que eu já adquiri mesmo. E é a minha forma de criar o meu banco de dados particular de memórias gostosas de leituras. Tipo assim. Certo? Então é isso, gente. Eu acho que... Basicamente é isso. Três coisas que eu não faço e três coisas que eu faço, né? Acho que dá três. Ah, não importa. Enfim, esses são os meus hábitos de leitura. E aí? O que vocês acharam? É muita neura? Gostaram? Vamos tirar alguma coisa de boa disso? Comenta aqui embaixo se quiser sugerir alguma coisa também. Estamos abertos a coisas novas sempre. Beleza? E quem sabe você vem cá e me comece a mudar de ideia. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E deixar seu like pra ajudar na divulgação do vídeo. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Obrigado.